Edvaldo Sousa, nesta segunda-feira eu falei de uma tentativa de homicídio que aconteceu no bairro Aeroporto, aqui no município de Epitácio-Holândia. A vítima, Averton Nascimento dos Santos, de 27 anos de idade, ele foi atingido por um tiro na nuca. É, ele pegou um tiro na nuca e a bala saiu na testa. O rapaz foi levado para o Hospital de Brasileira depois de caminhado para o pronto-socorro de Rio Branco. Ficou três dias, mas infelizmente Edvaldo Sousa não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. O sepultamento de Averton acontece nesta quinta-feira aqui no cemitério do município de Brasileira. Agora a Polícia Civil aqui do município de Epitácio-Holândia já trabalha nas investigações para tentar realmente prender as pessoas acusadas deste homicídio que aconteceu aqui no município de Epitácio-Holândia. Essa tentativa de homicídio aconteceu no bairro Aeroporto no sábado à noite. Desde lá que a polícia vem trabalhando para tentar prender os acusados, mas até agora nada. Infelizmente o rapaz não resistiu aos ferimentos e faleceu. Do município de Epitácio-Holândia ao Miandrade para o Gazeta Alerta.